Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? E eu espero que vocês estejam todos bem, permaneçam bem pra sempre, em nome de Jesus. Já no comecinho do nosso vídeo, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhando, deixando nos comentários o que você achou do nosso vídeo, se você gostou ou não. Hoje vou estar aqui fazendo uma limpeza aqui nessa cozinha, faz dias que eu não faço. E vou estar gravando pra vocês e falando o que está acontecendo aqui nessa cozinha. Como ela é muito pequena e tem muita coisa pra ser colocada aqui, então ainda não sei onde mais mexer, porque já mexemos bastante. Mas hoje está acontecendo um problema, vou estar falando pra vocês qual o problema que está acontecendo aqui nessa cozinha. Bora lá pra mais um vlog de faxina? Então venha comigo. Vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu tenho que limpar. Eu tenho que limpar esse armário, trocar aqui tudo, organizar, guardar ali algumas coisas que tem que ser guardado, porque a cozinha sempre está bagunçando, sempre está sujando, né? Ali geladeira, limpar tudo direitinho. Foca, telefone. Ali tem remédio. Tem coisas ali no armário pra ser limpado, guardado. Tem tudo ali. Vamos limpar ali tudo direitinho. Aqui, vocês lembram que era uma mesa quadrada. Daí ela ficava ocupando muito espaço aqui, apesar de ela ser muito boa. Eu troquei ela, que agora está a mesa redonda, que ela é bem menor. Dá pra vocês verem direitinho. Coloquei a mesa redonda aqui. Tem que ter algumas coisas ali pra ser organizada, mas vamos fazer a faxina, então vamos começar da faxina mesmo. E forrar ela, organizar tudo e já tem um espacinho assim maior, né? Aqui no fogão, que tem a fruteira. Nossa, que tem umas mangas ali, quase sem fruta, né? Mas tá bom assim. Pode ter muita não, porque tá caro e não pode estragar. Aqui tem um fogão do almoço pra ser limpado. Não tá tão sujo assim. Guardar aqui as panelas. Organizar tudo. Mosquitinho ali já tem tanto. Nesse cantinho aqui, que é o principal. Olha como tá aqui. Aqui tem um bebedouro. Deu reflexo ali da janela. Então o bebedouro, ele é elétrico. Tá em cima, vem dizer, do forno. Quando eu ligo esse forno aqui pra assar qualquer coisa, qualquer coisa que seja, ele tá ligado, o bebedouro fica o tempo todo ligado. É porque ele liga a partir do momento que esquenta a água, ele liga novamente. Então como aqui vai muito calor pra cima, então ele fica ligado o tempo todo. O que eu vou fazer? Vou tirar esse forno daqui, vou chegar esse botijão lá pro canto e encostar o fogão um pouco mais pra cá. E com isso ainda sobra mais espaço ainda pra nossa cozinha. E também vou resolver o problema aqui desse cantinho. Porque antes tava mais cheio ainda. Aí com o tempo vai passando, a gente vai organizando. Porque não tem tanto tempo que eu tô morando aqui nessa casa. Aí ali o cantinho ali, ó, só tem a garrafa de banho que eu uso, né, pra fazer o almoço. Deixa ali guardado. Mas aí eu já organizo o cantinho dela. E aqui no armário nós vamos limpar tudo. Organizar ali tudo. Ali tá meu tripézinho maravilhoso. E limpar esses vidros. E lavar essas loucinhas aqui, que é as loucinhas do almoço. Tá aqui esperando pra ser lavada. Como já vou fazer a limpeza, já lava tudo de uma vez. E vamos lá pra nossa organização. Já vamos começar aqui pelas loucas. Aí já lavo, já seque e guardo. Já organizo os armários e já fica tudo ok. Então, vamos lá pra nossa organização. Vamos lá pra nossa organização. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto